E não é porque o cara é gay que ele vai gostar de uma dedada. A dificuldade do sexo é um sintoma. Eu não fico nessa neurodiaque, preciso transar, preciso transar. Todo homem tem prazer na região anal. Sim, muito claro. Não tem essa coisa de aos dois terem que gozar ao mesmo tempo. A gente vem de uma história assim. E também eu acho que ele não tem que desistir do relacionamento. Por experiência própria, eu já me apaixonei por muito hétero. Se é amiga de verdade, claro que vai entender. Gente, mas se prejudicar aí vai no médico, passa uma pomada, faz alguma coisa. Mas enquanto não machucar, se você gosta, o famoso fitterra. O famoso fitterra, né? A gente tá aqui pra fazer exatamente o que você deve fazer com seu namorado. É dar uma mãozinha mesmo. Seja bem-vindo ao Ajuda Põe na Roda. Todos os dias a gente recebe e-mails de pessoas com dúvidas sobre comportamento, sexo, como se assumir, amor. É isso aí. Sendo assim, a gente decidiu criar esse programa pra ajudar você, que vai poder contar com a nossa opinião. Além da gente contar com a ajuda de especialistas como o doutor Claudio Picassio, que é especialista em sexualidade humana, é psicólogo, especialista em violência doméstica, em abuso infantil, em terapia de casal. Ele é especialista em tanta coisa, né? Tanta coisa. Eu não sei o que a gente tá fazendo aqui. E se você tem alguma dúvida, você pode mandar seu nome, idade, cidade, telefone pro nosso e-mail ajuda.com, que a gente responde suas perguntas. Sem enrolação, então a gente vai pra... Deixa eu te dar uma coisa. Eu tenho... Não, mas eu tenho um problema muito sério pra que eu gostaria que ele desse a opinião dele. Não, mas tem bastante tempo. É uma coisa grave. Mas é sério, depois ele vai me ajudar. Prometo. Vai ajudar. A primeira pergunta é do Diego, que mandou uma mensagem pelo WhatsApp. Vamos ouvir? Meu nome é Diego, sou de São Paulo. Eu sou casado há quatro anos e a nossa vida sexual é bem mais fraca do que era no começo, sabe? É uma coisa assim, uma vez, duas por semana. E sei lá, eu queria saber o que eu posso fazer pra mudar isso. Olha, deixa eu falar uma coisa. Uma vez ou duas por semana tá muitas vezes melhor do que a minha. É verdade. É verdade, gente. Cláudio Picasso, como resolver a vida sexual desse rapaz? Primeiro assim, perceber que você não tem um problema sexual. A relação depois de um tempo, você vai conhecendo, vai se expandindo. Então, uma, duas vezes por semana é um tempo... Pra quatro anos juntos, né? Pra quatro anos juntos é super legal. A gente não pode ser hipócrita e achar que a relação depois de dez anos vai ficar rolando todo dia. Vai ter aquele afanda descoberta. Você já tá acostumado com as pessoas. Isso tem muito a ver com novidade, não tem? Tem a ver com novidade, tem a ver com essas outras coisas. Você é casado, já tem IPTU, tem supermercado, tem cachorrinho. Eu acho que a rotina vai entrando. Tem um monte de coisa que atrapalha. Vai entrando. Vai entrando um monte de coisas. Agora, se você tá infeliz... É, tem que entrar. Agora, se você tá infeliz com essas questões, veja se não tá pondo no sexo, ou na desculpa do sexo, algum outro problema que pode tá na relação. Era a pergunta que eu queria te fazer. O sexo e o amor, enfim, o relacionamento das pessoas. Existe uma porcentagem pra ser o ideal no relacionamento? Não, não tem porcentagem. O casal tem que estar satisfeito. Isso é muito importante. Tem casais que ficam satisfeitos, transando uma vez por mês. Tudo bem, entendeu? Tem casais que gostam de transar todo dia. Você acha que tem aquela coisa de fase, assim? De repente, vocês estão muito coelhinhos e de repente você para isso por um tempo. É, a gente tem que pensar que o sexo não é separado do resto da vida da gente. A gente tem a mania de achar que o sexo é uma coisa e todo o resto é outra. Às vezes você tá bravo com o teu chefe, briga ou não sei aonde, né? De novo, o IPTU aumentou, a gasolina aumentou, entendeu? Você não vai estar com aquela disposição. Principalmente porque a pessoa tá do lado. E quando tem uma pessoa nova... Eu acho que a rotina, essa coisa de você ficar muito junto o tempo inteiro, estraga muito. Porque você não tem chance nem de sentir saudades da pessoa e nem de ter seu próprio espaço. Eu vou falar uma coisa... Esse é um problema de alguns casais, principalmente dos casais gays. Então, é isso que eu ia falar. Os casais gays, eu acho que existe também uma imaginação, enfim, um conceito comum de que fazem mais sexo do que os héteros. Então, a gente talvez espere que os casais, que já estejam com muito tempo, façam mais sexo. Isso é uma realidade? É, é uma realidade as pessoas fantasiarem isso. Fantasiarem. Que os casais gays fazem mais sexo. Não é. Não é uma realidade. Porque as problemas são os mesmos. Os problemas são os mesmos, as questões são as mesmas, né? E o libido também. E o libido também. Vai de uma cena na qual vai diminuindo. Agora, o Diego, pelo visto, parece que ele quer reacender, assim, essa chama. Então, talvez... Eu acho muito difícil. Olha, talvez o que o Diego esteja passando... Não, não acho difícil reacender, não. Mas, talvez, assim, a gente tem um erro, principalmente a comunidade gay tem um erro, de achar, né? Apesar de que o hétero também tem. De que a medida do amor e da paixão está na quantidade de tesão e de sexo. É verdade. Então, se eu não estou transando todo dia, é sinal de que o amor se foi. Se eu não estou... Entendeu? E não é. E não é verdade. É verdade. Entendeu? Então, não se basear nessa questão da quantidade de transa para medir a relação amorosa. Mas é que para muitos casais, a transa, o sexo, ele é muito importante. Sem ele, parece que não existe amor. Mas o amor eu não acho importante. Então, isso eu quero perguntar para vocês individualmente. Qual a importância do sexo na sua vida, Felipe? Olha, eu acho que para mim, quando eu estou em um relacionamento mais duradouro, eu não me importo tanto com o sexo. Eu gosto da coisa mais carinhosa, de vez em quando. Não precisa ter essa coisa de toda semana. Não tenho essa... Mas, óbvio que a gente gosta de sexo, né? Quando você namora, parece que você precisa menos. Não sei. Eu sinto isso. Você, Pedro? Eu já me separei por causa disso. Não só por causa disso. Por falta de sexo ou por excesso? Não, não. Não, porque eu já não sentia toda essa libido. Porque eu já estava muito tempo junto. Já eram quatro anos e meio juntos. Ele estava vivendo em um lugar, eu estava vivendo em outro. Ele estava no momento da vida, eu estava em outro. Que não era mais como era no começo. E o sexo? Eu acho que o sexo foi um reflexo disso, na verdade. Isso. Nunca tinha pensado nisso. Não, porque eu acho assim, eu acho super importante a gente perceber que, geralmente, quando o casal se aproxima, tem muita tesão, a dificuldade do sexo é um sintoma. Ou seja, ela é consequência de alguma outra coisa. Então, às vezes, você está num pique de vida diferente do outro, aí o sexo vai amornando, vai amornando. Exatamente. Entendeu? O seu objetivo de vida é um e do outro é outro. Aí você vai desarmonizando o sexo. Os nossos interesses já eram completamente diferentes. Isso. E às vezes acontecem. As amizades. Então, não é que acabou por falta do sexo. É verdade. Na verdade, o sexo foi uma consequência. Eu achava que era uma causa. No meu caso, eu sou o contrário do Felipe. Foi uma consequência. Gente, eu resolvi o meu problema. O Diego, não sei se você resolveu o seu problema. Eu resolvi o meu aqui. Tá vendo? Então, vamos lá que você resolve o seu. Eu sou completamente diferente do oposto do Felipe. Se eu estou sozinho, eu não ligo tanto para sexo. Eu consigo viver muito tranquilamente. Eu não fico nessa neuro de, ai, preciso transar, preciso transar. Mas quando eu estou em um relacionamento, eu faço muito sexo. Eu procuro a pessoa, eu interesso por ela 100% do tempo. Isso. E vamos entender sexo, não necessariamente com a questão do pênis ereto, do gozo. Nós estamos falando de intimidade. De você dormir junto, de você aprontar. Não tem essa coisa de os dois terem que gozar ao mesmo tempo. A gente vem de uma história assim, desse medo que os dois têm que chegar. Parece que as pessoas têm de cumprir funções e papéis. Exatamente. Não tem. Às vezes a pessoa está lá com tesão, você resolve o dela e aquele dia você não está muito afim. Ou, não, você resolve o seu. Mas eu acho que nesse caso, nessa questão, casais gays se dão muito melhores do que os casais héteros. Porque o papel do casal hétero, do homem e da mulher, é muito mais definido nesse sentido. Eu não sei. Eu não sei, porque a gente não pode esquecer. Muito mais imposto. Tudo bem, eu acho que tem uma coisa de imposição. De ser homem, de ter que comparecer, de ter que gozar, de ter que comer mulher todo dia. Porque, eu não sei, pelo menos eu acho que o homem hétero sofre muito mais da questão de broxê e não sei o quê. Acho que entre casal gay, essas questões são muito mais tranquilas. Não são. Talvez você tenha vivido isso, mas a gente pode esquecer que o homem gay, o homem hétero é homem. Exatamente. Entendeu? É homem. Então, tem essa coisa fetichista. Quer dizer, se eu não gozei, ou melhor, se eu não ejaculei, eu não transei. Você se sente mal se você não goza no sexo? Tem muita gente que se não ejacula, fica mal. Já aconteceu comigo de não ejacular assim, mas eu tenho momentos que eu não consigo ejacular. Eu fico irritado. Comigo há um pouco de se conseguir. A gente já está falando bastante aqui. A gente está falando bastante o sexo, é uma coisa que a gente vai abordar outras vezes no programa. Eu prometo para vocês. Inclusive, em falar do mito do orgasmo masculino e da ejaculação. Exatamente. Porque o homem ejacula, orgasmo mesmo, olha, se a gente tem uns três por ano, olha muito. A gente pode ejacular todo dia. Muito bom. Mas orgasmão, aquele que a gente treme, sente aquele prazerzão. Para de... É raro, viu? Enfim. A gente que gosta que nem boca é uma loucura. Vamos para a próxima pergunta. Não, não, mas a gente respondeu a pergunta primeiro. Acho que respondeu. Está tudo respondido? Será que o Diego entendeu o quê? Não, acho que deu para entender, né, Diego? Veja bem, né? Essa sua necessidade de sexo. É, e também acho que ele não tem que desistir do relacionamento. De repente, basta alguma coisa para reativar o amor. Se ainda tiver amizade, admiração, são coisas muito mais importantes. E não medir a sua relação amorosa pela quantidade de transa que a gente tem. A próxima pergunta é de uma lésbica de santo, chamada Luana. A Luana, ela está apaixonada por uma amiga heterossexual, gente. E ela quer saber se ela deve investir no relacionamento, tentar seduzir essa amiga, ou se ela para com isso para manter a amizade. O que vocês acham, Felipe? Olha, eu vou falar por mim, por experiência própria. Eu já me apaixonei por muito hétero. Eu não sou lésbica, mas já me apaixonei por muito hétero. Mas já te confundiram com lésbica na rua. É verdade. E eu nunca me dei bem, sempre me ferrei. Sempre foi uma paixão platônica, você fica na esperança que a pessoa vai mudar. É uma amiga dela, elas não são conhecidas. Eu já passei por isso com um amigo hétero. Até o final, nunca funcionou. Porém, um desses meninos, eu tinha tanta certeza que ele era gay, que depois de seis anos ele se assumiu gay. E aí eu falei, puta, eu sabia que ele era gay. Você já ficou com ele, não? Não, na época ele era hétero, eu estava apaixonado, chorei, fiquei tipo, sabe aquela coisa. Mas depois de seis anos ele se assumiu gay. Então eu falei, puta, eu sabia. Será que se eu tivesse tentado, ele teria ficado comigo? Eu não cheguei a realmente ir atrás dele e falar, eu quero ficar com você. Pedro, o que você acha? Ela falou que a menina dá sinais, mas ela não falou que sinais que a menina dá. É complicado de julgar. Se forem sinais muito claros, eu acho que vale a pena ela investir. Mas aí seria investir de verdade, ir lá e falar com a menina, quero ficar com você. Eu acho que elas têm uma coisa que joga a favor. Às vezes você abre o jogo e é bem pior. Elas são novas, de repente elas estão descobrindo a sexualidade delas ainda. Então essa amiga de repente vai descobrir que é lésbica e de repente pode não ser uma paixão. Vamos ouvir a opinião do especialista, que é uma pessoa que trabalha com isso? Cláudio? Eu acho muito complicado. Quer dizer, primeiro assim, talvez não dê para uma resposta objetiva e concreta. Primeiro assim, talvez a outra menina nos sinais seja uma tremenda amizade. Porque a amizade você tem um carinho enorme, mas não rola tesão. E às vezes você pode ser super amigo, então o que ela está lendo como sinal, a gente quando está apaixonado, a pessoa diz bom dia, sorrindo, a gente fala, ai meu Deus, ela me ama, entendeu? E a gente sabe que são mais apaixonadas do que o normal. Isso, trouxe um bombom, lembrou? Então já vem aquela sensação de estar. Agora eu acho que ela pode ser sincera para a amiga, falar, olha, eu gosto de você, eu tenho um desejo para você. E às vezes ele transcende mais do que a amizade, né? Ela tem medo talvez de machucar a amizade, né? Mas então, se é uma amizade de verdade, não tem o que machucar a amizade, né? A amiga tem toda a liberdade... Às vezes vai a pena correr o risco, pode sair uma história legal disso. Não, e a amiga tem toda a liberdade de falar, nossa, eu te adoro como amiga, mas eu não sinto tesão para vocês. Sinto tesão pelo Pedrinho, Paulinho, Bruninho, entendeu? E tudo bem, mas tem amizade, ela sai. Ou por outra menina também, a gente não sabe. Ou por outra menina, ou por outra menina, entendeu? Então, mas se é amiga de verdade, claro que vai entender, né? Você já deve ter se apaixonado e falou para o amigo, meio que falou, ah, eu sinto muito, não vai rolar. Entendeu? Então eu acho que tem essa coisa de... E muitas vezes com a paixão platônica, você quer se apaixonar, mas não quer que ela se realize. Você quer manter ela nesse nível de... Pois é, aí a gente aprofunda a relação assim, porque tem muita gente que tem uma dificuldade justamente amorosa na vida. Tem gente que ama demais. De passar para o real, né? Então, se apaixonar, né? Pela namorada de alguém, no caso do Alésico, ou se apaixonar pelo amigo do hétero, é só uma boa maneira de você se manter, entendeu? Retraído e não poder viver a tua história. Entendeu? É, isso acontece muito. Então você se apaixona por hétero. O que tem de quem se apaixonar por hétero? Porque é uma maneira de você se proteger, você não se arrisca. Porque você acha que o amor é tão ruim que você se apaixona por aquele que não pode. E na verdade é um medo também de assumir a tua vida, de um medo de perder. De bancar, né? É um medo de bancar a sua vida amorosa, entendeu? Isso também é isso. Se você se apaixona por um gay, ele é um medo de se decepcionar também. É, por isso que muita gente também gosta, né? Não sei se a gente pode entrar nisso, temos tempo. Ou deixamos para o próximo programa. De sexo violento. Ah, você parece que leu a minha próxima pergunta. Olha lá, jura? E eu juro que eu não li. O menino tem 22 anos, chama Alexandre. O Alexandre é passivo, presta atenção. E está dizendo que o namorado gosta de penetrá-lo com bastante violência. Ele disse aqui que realmente gosta dessa força bruta, mas o companheiro o alertou sobre os riscos que podem ocorrer com a região anal. Ele quer saber o que acontece com o seu bumbum, se isso acontecer, se isso continuar. Gente, sexo violento, como funciona? Eu primeiro quero escutar de vocês. Como é que funciona? Você já tiveram sexo violento? Claro. E aí? Foi bom ou não foi? Essa semana você disse? Feliz, e você? Não, eu acho que a violência tem uma coisa legal quando você permite. Quando você não permite, não é legal. Claro. Esse limiar, essa brincadeira do limiar que é o legal. Até onde a pessoa quer, mas sempre tem que ter aquela chave do não, chega, parou. Eu acho que sexo tem muito a ver com, ele não pode ter rotina, ele tem que ter novidade. Então, se ele for sempre violento ele vai ser chato, se ele for sempre carinhoso ele também. Acho que você precisa variar, você precisa usar, você precisa criar, não sei. Mas qual que é a dúvida da pessoa? Ele quer saber se ele deve continuar fazendo esse sexo violento, porque ele ouviu dizer que pode prejudicar a região anal. Gente, mas se prejudicar e vai no médico, passa uma pomada, faz alguma coisa, mas enquanto não machucar, se você gosta, você joga. Por sinal, não é ir no médico simplesmente por causa disso. Acho que todo gay deveria ir sempre no urologista e no próprio. É verdade, homem vai muito pouco ao médico. Homem vai muito, homem hétero vai muito pouco, né? E a mulher hétero vai mais, né? Pra ver. E eu acho que a mesma coisa o gay tem que ir. Tem que fazer exame, ver se tá tudo em ódio, se não tá. Pode dar uma fissura, pode dar uma hemorroida, pode dar uma série de coisas. Agora, tem a coisa do sexo violento, que muitas vezes procuram, que a gente tava falando, que é porque aí eu tô rendido, eu não posso me debater contra. Então, são pessoas que às vezes não conseguem assumir o seu desejo e ir pra ação. Então, você me violentar é um alívio, porque aí eu tô rendido a você. Claro, porque aí eu tô rendido a você, eu não posso fazer nada. Eu não gosto de sentir dor. Pra mim, qualquer tipo de dor, não pode me morder, que eu não gosto. Eu não gosto de sentir dor nenhum, então o sexo violento comigo não funciona. Mas você gosta de provocar a dor? Talvez. Mas depende, tem aquela coisa fetichista de bater assim. Não, mas a gente não tem limite, né? Não necessariamente fetichista, mas essa coisa de você provocar a dor, às vezes a pessoa querendo... É diferente uma grande pegada, um abraço, um apeto, um coisa e tal, do que uma violência, um chicote, um carimbo ético, entendeu? É o Alexandre. O Alexandre, acho que gosta de um... Eu não vou dar o sobrenome dele, porque as pessoas vão procurar ele no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, não vai dar certo. Agora veja, Alexandre, se você tem prazer nessa rotina, se isso não tá escondendo alguma outra coisa, né? E agora eu acho importante você perceber que o seu namorado que tá cuidando de você também. É legal, isso é verdade. Eu achei bem legal, quer dizer... Essa preocupação do seu namorado é muito, muito positiva. É bacana. E essa com violência com preocupação, é sempre bom. E eu acho que... E sexo sempre é válido. O curioso é que é o namorado que tá violentando, mas ao mesmo tempo que tá preocupado com a região anal dele. Eu acho que... Então a dica é, procure um médico, use o lubrificante, faça as suas condições anais. É um beijão pra você, Alexandre. Obrigado, Alexandre. Um beijão não, é um tapão pra você, Alexandre. Acho que ele vai ficar mais frio, gente. Temos mais uma pergunta aqui, ó. Vamos seguir. Pedro Henrique, de Cordeiros, na Bahia. O cara está casado há cinco anos com uma mulher e não sabe como terminar e dizer pra ela que ele é gay. Ele disse que já teve relações sexuais com homens e mulheres, mas não tem dúvidas que é homossexual. No entanto, no tempo que ele teve esse relacionamento com a menina, ele disse que ficou na dúvida, ficou meio estremecido. Gente, como é que faz? Ele é hétero ou ele é gay? Claro, o ser humano é flexível, a sexualidade é da gente. Às vezes a gente se apaixona e pode estar num momento hétero, homo. A gente separa didaticamente, às vezes, pra entender, mas os mundos não são tão separados assim. Agora, tem uma diferença que a gente vê muito grande entre ter desejo e ter atitude. Então, assim, vocês três poderiam transar com uma menina, quer dizer, tem uma coisa, são gays, tudo bem, mas, de repente, você pode ter uma atitude hétero, que não significa que você tem desejo. Entendeu? A mesma coisa, por exemplo, do cara que tá no presídio. Era isso que eu ia falar, uma analogia. Uma analogia. O cara que tá no presídio, então eles viram gays? Não. Eles têm uma atitude homo, mas o desejo é hétero. O desejo é por uma mulher. Mas eles estão tendo. Por isso que tem a gente que fala... Pela falta de opção? Não, às vezes, pela falta de opção, já que não tem tu, vai tu mesmo. Entendeu? Que nem tem os projetos do governo, HSH, homens que fazem sexo com homens, que não são gays. Que não são gays, garoto de programa, garoto de programa não é gay. É que ele consegue ficar excitado, fazer as coisas ali, mas o tesão dele tá na cabeça. Tá na cabeça e é por uma outra pessoa. Então, tem gente que consegue isso. E as pessoas não entendem. Quer dizer, bom, como é que ele consegue transar? Então, muitos homens casados já sabiam que eram gays, mas por uma pressão externa ou por religião. Entendeu? Não pode, senão você vai queimar no marmo do inferno, Jesus vai te matar. O que ele faz com o desejo? Ele reprime e começa a ter uma atitude sexual hétero. Entendeu? Então ele vai lá, mas o desejo dele é outro. A sugestão para ele, então, ele quer se separar dessa menina, ele tem que ser sincero. Eu acho que essa sinceridade é sempre importante. Ele não necessariamente precisa falar para ela também. Mas, de repente, eu acho que assim, tem uma coisa que ele tem que ser separado. Porque se ele não tá feliz, ele sabe que ele é gay, ela não sabe, é injusto para ela. É injusto para ela. Ela não se sabe. Ele tem que contar para ela, por uma questão de justiça. Mas não tem que contar que ele é gay. Ele tem que contar para ela que ele é gay. Ele tem todo direito de não contar. Ele pode se separar. E depois não vai criar uma situação, depois ela descobre que ela é gay e vai falar assim, puta, você não me falou. Mas ele não é obrigado a falar para ela. Ele não é obrigado, porque realmente é a intimidade dele. Honestidade emocional é uma das coisas mais importantes que pode ter. Mais do que qualquer honestidade. Você não está emocionalmente. A gente tem que ser com a gente e tem que ser com o outro. É o que eu mais prezo, assim. É super importante. As pessoas se seguram, elas têm medo de falar. Você precisa falar o que você sente, senão você não sabe quem está com você. E você nem se conhece se você não fala o que você sente. Exatamente. Quando a gente verbaliza, é a coisa mais importante. É verdade. E a verdade é uma só, né? Então é mais fácil. Próxima pergunta vem por telefone. Vamos ver quem está ligando para a gente. De onde você fala, Marina? E quantos anos você tem? Eu estou aqui de São Paulo mesmo, eu tenho 24. Ah, legal. Vamos lá. Você é hétero, você é gay, você é lésbica? Eu sou hétero. Meu namorado, a gente não faz muito bem, na verdade. Como assim? A gente está improvisando e espero que ele não veja. Ai, Marina. Então conta a sua dúvida. Qual que é? É o seguinte, eu estou namorando com ele há pouco tempo e acontece uma coisa meio estranha, porque quando a gente está lá, naquela hora, ele só consegue sentir muito prazer quando eu falo se o terra nele. É normal? Ah, é o terra? Se o terra. O famoso Filterra. O famoso Filterra, é? E aí você está com dúvida o quê? Que ele seja gay? Você acha que... Você acha que é normal? Você acha que ele é gay? Você acha que ele pode gostar das duas coisas? Eu não sei. O que vocês acham? Não, gente. Não é porque o cara gosta de Filterra que ele é gay. Ele tem prazer na região anal, mas não é... Todo homem tem prazer na região anal. Sim. Fique muito claro. Você pode ser hétero. Quer dizer, não, talvez tenha um ou outro que não goste. Eu acho que... Mas você sente que ele é gay, assim, como pessoa ou não? Não. Você acha que isso... É porque às vezes... Na verdade, não. Tico, você sente prazer de colocar o dedo lá? Sinceramente não. Também. Ah, você coloca só porque ele sente prazer. Isso ajuda, né? Entendi. Cláudio, o que está acontecendo com o namorado da Marina? Conta pra ela. Olha, na verdade não está acontecendo nada. Marina, eu acho que você pode ficar tranquila. Porque, na verdade, assim, todo homem pode ter prazer, como ele falou. Pode. Pode ter prazer na região anal. Tem uns que não tem. E às vezes não tem até por uma questão de preconceito. Tanto que tem milhões de piadinhas que o homem não vai fazer o exame de próstata, porque pode levar uma dedada no médico, pode levar uma série de coisas. Esse problema você não vai ter com ele. Você vai precisar fazer o exame de próstata, vai estar com o check-up tudo em dia. Exatamente. Mas, na verdade, todo homem pode ter prazer. E por que pode? Além de ser uma região muito sensível, 3 a 4 centímetros acima do ânus, é onde fica a próstata. Se você massagear, você vai ter um prazer enorme, porque é lá que guarda todos os líquidos que você vai ejacular. Então, quando você massageia, é claro que você vai ter uma ejaculação muito maior. Que gostoso. Entendeu? É um ponto G. Seria considerado um ponto G? Quase um ponto G, mas é onde tem o início da ejaculação. Então, se você massageia por ali... Estou muito recitado antes desse papo. É, então quando você massageia ali, você dá um beijinho, você passa a língua, coisa e tal, tudo isso pode aumentar o prazer. Ouviu, Marina? Agora, o que vai determinar se ele é gay ou não, é o dedo de quem ele gostaria. O Marina, você pode... É, mas acho que isso é importante. É o dedo de quem? Quantos dedos foi? É, se ele quiser o dedo do Cauã, provavelmente ele é gay. Se ele quiser o dedo da Paola Oliveira, ou da Marina, provavelmente ele é hétero. Com certeza. Não, então não é a manga, necessariamente. E Marina, também tem que ver se ela não gosta, porque ela tem medo que ele seja gay, aí ela não gosta de fazer isso, porque de repente, Marina, você relaxa o seu punho dele, você vai gostar. A gente tá aqui pra fazer exatamente o que você deve fazer com o seu namorado, é dar uma mãozinha mesmo. É, dá... Se você ter participado, a gente vai mandar um presente pra você, um presente, assim. Mas não fica com medo não, viu? Não, é... Não tem medo não. Não, parabéns. Só faz a manicure, deixa a unha bem curta, porque ajuda. É, assim, não machuca. Não, é melhor, faça com camisinha. Mas, ó, ele é hétero. Põe camisinha no dedo, mas ele é hétero. Ele é hétero. No próximo programa a gente vai ensinar ele a fazer a chuca pra ficar mais... Ah, no próximo programa... Fala, Nelson. A gente vai ensinar ele a fazer a chuca pra deixar tudo mais seguro. E aí você vai ficar mais tranquila ainda. Tá bom. Obrigado, viu, Marina? Obrigado, Marina. Obrigada, Marina. Beijo, tchau. Que loucura, né? Tem muito hétero que tem esse tipo de pensamento que é gay, porque é só por causa de um dedo, gente. É, não, por causa de um dedo e, na verdade, muito hétero saca isso. Ele saca. Às vezes, quando ele até vai evacuar, ele fica com o pênis ereto. Olha, gente. Entendeu? É, ele sente isso. Então ele fala, pô, então eu tenho medo disso. Se ele fosse gay, ele ia procurar um homem peludo, barbudo. Isso é prazer, né, gente? Isso é prazer. A gente precisa ir atrás do prazer. Mas coisa por uma questão preconceituosa. Não é porque o cara gosta de uma dedada que ele é gay. E não é porque o cara é gay que ele vai gostar de uma dedada. Exatamente, exatamente. Tem muito gay que não gosta de uma dedada. Mas tem uns que gostam. Entendeu? E tem uns que gostam. Fale por você, não. Né? Dois, três, a mão inteira. E com muitos dedos, cheio de dedos, a gente vai terminar. Tem uns filmes. É o nosso primeiro programa. Espero que vocês tenham gostado. Abrei. Foi maravilhoso. Foi muito legal. Espero que você também, que está assistindo esse vídeo, também tenha gostado. A gente vai voltar com outros programas. Se você tiver dúvidas sobre sexo, amor, comportamento, qualquer coisa, mande seu e-mail para ajuda. Arrubapoinaroba.com Eu me despeço por aqui. Agradeço vocês mais uma vez. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, gente. Obrigadão. Até a próxima, gente. Beijo. Ai, posso falar o meu problema agora? Pedro, chega. Acabou o programa, Pedro. Não, meu problema é super sério. Vai ficar para o próximo programa. Acabou. Já era. Ah.